Oi pessoal, tranquilizar todo mundo aí, agradecer o empenho da polícia militar, da polícia civil Fui vítima de roubo aqui hoje, roubaram minhas coisas todas, roubaram aqui em casa Fizeram de refém, estou machucado Então meu telefone também foi extraviado, chave de carro, documento Entraram, me aguardaram aqui arrombando Quando eu estava descendo aqui com o Marmitec Pularam em mim três indivíduos E aí ficaram comigo aqui uns 15 minutos, me agredindo, me batendo, me esfolando Estou desfolado, todo fudido Mas graças a Deus nada pior aconteceu não Agradecendo aí o apoio de todo mundo Polícia civil, polícia militar, todo mundo Daqui a pouco a gente solta mais informações aí Amém 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 O que é isso?